O São Cristóvão passou muitos anos perdido. Abandono, crises e muita dificuldade financeira já quase fizeram a gente fechar nossas portas. Como pode um gigante desses ter parado no tempo por tantos anos? Mas a gente é forte. A verdadeira raiz do futebol carioca é aqui, a gente que tem nome de rei, onde nascem fenômenos. Para quem estava perdido, não tem nada melhor do que achar o caminho de casa. Ajude, contribua. Juntos vamos trazer o São Cristóvão de volta pra casa.